Ai, tudo isso só pra experimentar as nozes fofas de arco-íris. Peraí, isso acontece com frequência? As abelhas de faíscas vindo assim? Às vezes algumas, mas nunca um enxame como esse. É muito estranho mesmo. A Pixie disse que eu atraí elas quando derramei o esmalte de casco. Eu acho que elas não estavam antes de derramar. Aí elas vieram logo depois. Eu tentei várias vezes falar pra você parar de pular e fazer tantas perguntas. Mas eu queria aprender as coisas. Eu queria saber por que ninguém tá fazendo nada sobre as abelhas. Talvez a gente possa fazer. A gente pode perguntar pra alguém. Valeu, Juni, mas... Eu acho que já tivemos perguntas suficientes por hoje. Mas eu... Tá legal. Juni, você não precisa ir embora. Não tem problema. Tá tudo bem. Ela só precisa de um tempo. Show, abelha! Kelpie, é isso! Ah, é isso o quê? Como resolver o problema? A gente enxota elas pra longe, aí todos podem voltar pro mercado. E podemos comer nozes fofas de arco-íris. Então... Como a gente vai fazer isso? Não faço ideia. Não faço ideia. Ah, tá bom. Legal. Nós duas somos muito parecidas. A Pixie também não gosta quando eu faço... Mas parece que as flores gostam. Não me faísca, tá legal? Ei, por que você faísca as coisas? Alguém aí já tem alguma ideia de como espantar as abelhas? Olhe... Não... Se mexe! Por quê? Por quê? É uma abelha. Tem uma abelha em mim. Não tem? Ah! Ei! O seu brado mandou as abelhas pra longe. Sério? Não era minha intenção, mas... É... Então é assim que vamos fazer. Usamos nossos brados pra enxotar todas as abelhas do mercado. Elas tão indo até você, olha! Tô bem, sim. Vamos lá! Aí, pessoal! Conseguimos! É! Vamos lá! Vamos contar pra todo mundo que já dá pra voltar pro mercado. E comer nozes fofas de arco-íris. Posso te fazer outra pergunta? A Pixie fica brava quando eu faço muitas perguntas, mas... Você não parece se importar, não é? Ei! Cadê você, abelha? Eles foram? Todas as abelhas sumiram. Acho que isso é bom, não? Ei! Pra onde foram todas as abelhas? É isso que eu também queria saber. Nozes fofas! Nozes fofas! Eu não posso esperar pra comer... Galera, sou só eu? Ou todo mundo parece muito chateado? Eu não gostava quando elas ficavam zumbindo no meu ouvido. Mas sem as abelhas, as flores não vivem. Eu não sabia que as flores precisavam de abelhas. Talvez seja por isso que ninguém fez nada. Bom, temos que fazer alguma coisa. Nós enxotamos elas. Temos que trazer de volta. De algum jeito. Temos que trazer de volta.